O tratado assinado entre o Irão e o Grupo 5 mais 1 só entra em vigor no prazo de 90 dias, quando for adotada uma resolução do Conselho de Segurança. Imediatamente foi considerado histórico. Mas podemos esperar que dê mais estabilidade ao Médio Oriente, onde o Irão desempenha um papel como potência regional? O analista John Halterman responde. Ele vai permitir gerir o risco que o Irão representava, que é o da proliferação. Não vai ter um impacto imediato para nenhum outro dossiê, nomeadamente o Iêmano, a Síria, ao Líbano e outros. Na Arábia Saudita, o grande aliado dos Estados Unidos, o acordo foi oficialmente recebido como uma esperança para construir melhores relações com o rival xiita. Mas nos bastidores, a potência regional sunita não esconde o desconforto. Riad teme que o acordo reforce o Irão e o seu apoio aos inimigos dos sauditas na região. Os dois rivais, sunitas e xiitas, entraram em confronto aberto no Iêmano, onde a Arábia Saudita está em campanha aérea contra os rebeldes xiitas, os hutis, apoiados pelo Irão. As duas potências estão a competir pela hegemonia no Médio Oriente. Tirão apoia as milícias xiitas no Iêmano e no Iraque. Os xiitas bolá no Líbano, o Hamas na faixa de Gaza e Bashar al-Assad na Síria. Os sauditas apoiam os rebeldes que tentam derrubar o presidente sírio, que, entretanto, saudou o acordo e sugeriu que espera mais apoio da República Islâmica numa carta ao Ayatollah Ali Khamenei. No Iraque, os iranianos também apoiam as milícias xiitas, que lutam contra os jihadistas do autoproclamado Estado Islâmico, um inimigo comum dos Estados Unidos. Em Bagdad, o acordo foi bem recebido pelo governo dominado por xiitas, apesar da minoria sunita poder sentir-se ameaçada. Outro grande inimigo do Irão na região, Israel, repete que o acordo não augura nada de bom. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu não mudou nem uma vírgula do discurso que apresentou na tribuna da Assembleia Geral das Nações Unidas há três anos. Opõe-se a qualquer pacto com o Irão.